Música Quer filhotes bonitos e saudáveis? MEC Doguinho é a ração completa para seus cães Rações MEC, alimentos completos para cães e gatos Música A Polícia Rodoviária Federal prendeu na tarde desta sexta-feira, 29 de setembro na BR-290 em Eldorado do Sul, um homem que estava foragido da justiça Conforme a Polícia Rodoviária Federal, a prisão foi realizada após os policiais pararem para prestar socorro ao veículo que estava no canteiro central Ao verificar a identificação do condutor, foi constatado que o motorista de 35 anos além de não possuir carteira de habilitação, estava sendo procurado pela justiça após violar a utilização da tona auxilieira eletrônica O indivíduo que não teve o nome divulgado não ficou ferido no acidente e foi encaminhado para a realização dos procedimentos legais na área judiciária Música